Amigos internautas, semana passada o mundo quase desaba depois de um ministro da Previdência, Carlos Lupe, anunciar decisão do Conselho Nacional de Previdência Social de limitar a taxa de juros em empréstimos consignados para aposentados em 1,7%. Os bancos reagiram à decisão com truculência, inclusive, pasmem, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Correram para anunciar a suspensão de novos consignados para aposentados. Reação virulenta e injustificável. Enquanto os bancos cobram 1,61% de juros nos consignados para funcionários públicos, os aposentados são esfolados com uma taxa de 2,14%. E por que cobrar a taxa de juros mais alta para aposentados do INSS? Não há justificativa plausível. O índice de inadimplência dessa clientela é zero. O episódio apenas expõe aquilo que qualquer pessoa minimamente bem informada sabe. Bancos só pensam em lucrar. Ano passado lucraram R$ 132 bilhões, R$ 132 bi, quase 50% a mais que no ano anterior. Bancos podem até ser necessários, imprescindíveis até ao capitalismo, admitamos, mas são muito maus. Bancos fomentam o crescimento da pobreza e desigualdade social no país. Isto é fato. E como bem disse o ministro Lupe, os bancos são livres, mas não podem abusar. Sigamos em frente, com força e fé. E aí Amém.